Eles são frágeis e muitas vezes precisam de atenção. É comum pessoas na terceira idade sofrerem de doenças neurológicas, principalmente o Alzheimer. Sair sozinho na rua e não saber o caminho de casa é um risco. Ao primeiro sinal de que o idoso está sumido, a família precisa agir rápido e, se necessário, acionar a delegacia especializada. A primeira coisa é verificar o padrão de comportamento do idoso. Se era um hábito ele passar horas fora de casa, se ele tinha essa habitualidade ou não. Por quê? Porque se ele não tinha essa habitualidade, então a notificação deve ser o mais rápido possível, para que possamos identificar o que aconteceu. Os casos que chegam aqui na delegacia do idoso são direcionadas para o centro especializado para a população em situação de rua. A partir daí, uma equipe do centro POP vai trabalhar para localizar os familiares do idoso. Nós temos a equipe do SES, que são os OPS, que vai até procurar identificar a família desse idoso. Identificando a família, é feito o deslocamento com a equipe, com esse idoso, e leva até a família. Nesse deslocamento, a família preenche um documento, um termo de responsabilidade, que a equipe leva consigo, e é feito o idoso, é levado para o anseio da sua família. Quando a família do idoso não é encontrada, o centro encaminha para um abrigo mantido pela prefeitura. Lá ele recebe alimentação, higienização e um local para dormir. No ano passado, o centro registrou 16 casos de idosos desaparecidos. Desses, todos tiveram um final feliz, onde a família do idoso foi encontrada. Para evitar que alguém querido para você passe por um transtorno ou uma situação de risco, vale o alerta. O idoso é alguém que, mesmo ele estando lúcido e consciente, ele está em uma situação de vulnerabilidade. E como a gente convive numa sociedade de muitos indivíduos mal intencionados, e que infelizmente visam o idoso como vítima para praticar crimes, eu recomendo que tenha muito cuidado, oriente o idoso, sempre o acompanhe, para que ele não seja vítima. Mas caso você se depare com um idoso perdido pelas ruas, o telefone da Solidariedade do Centro Pop é o 3215-9317 e o da Defesa Civil é o 153.